Salve, salve, rapaziada! Bom dia, boa tarde, boa noite, Liverpool, campeão da Copa da Liga Inglesa 2023-2024. Cara, a gente vai falar de muita coisa dessa final, vamos falar da final, vamos falar após a final, vamos falar das lesões, as polêmicas, arbitragens, vamos falar de tudo, o vídeo deve ficar longo. Mas, rapaziada, antes de tudo, antes de tudo, cara, que bela final, grandes defesas, Petrovic brilhou, o Keller rebrilhou, cara, o meio campo aqui, o Enzo, cara, eu não gostei da final do Enzo, mas o Caicedo jogou bem, jogou muito, assim, do segundo tempo pra frente, o Moses Caicedo foi imoral, já ia falar do lance dele, Endo, imoral, Elliot, imoral, cara, foi uma final muito boa, cara, foi uma final excelente, foi um grande espetáculo, eu acho que acima de tudo, né, agora vai ter lá os Cris, e os vencedores vão zoar e os perdedores vão reclamar que tá tudo errado, mas independente de tudo, cara, foi uma grande final, foi uma final, Liverpool e Chelsea, cara, não, não, Liverpool e Chelsea, Chelsea e Liverpool, não decepciona, não decepciona, mas o Liverpool mereceu mais, o Liverpool mereceu mais, cara, a molecada entrou, eu acho que o... a grande sacada da molecada foi continuar a intensidade do time. Quando acabou o final do segundo tempo, os inimigos do gol atacaram, porque todo jogo do Chelsea, os inimigos do gol têm que atacar, né, cara, o Chelsea perdeu, assim, chances no final do segundo tempo, que, brother, a bola pune, velho, e a bola puniu o Chelsea hoje. Quando acabou o final do segundo tempo, e foi pra prorrogação, eu achei, eu tinha achado que o Liverpool cansou, só que ele colocou aqui, mais nos finalmentes, né, o Tissimicas, o McConnell, o Darnes, né, o Clark aqui no lugar do Bradley, e eu acho que o sangue novo realmente foi mais injetado na prorrogação, né, eu acho que as mudanças, as mudanças, e a pausa ali do segundo tempo pra prorrogação, pros caras dão uma respirada, ali dão um gás a mais pro Liverpool, pro Liverpool manter a intensidade. Mesmo no segundo tempo, eu achei que no segundo tempo o Chelsea foi levemente melhor, e teve as melhores chances, o Liverpool ainda praticava um futebol intenso, ligado, tentando marcar alto. Quando o Liverpool perdeu muito isso no final do segundo tempo, foi onde que o Chelsea macetou, e o Chelsea perdeu várias chances, cara, o Gallagher, bola na trave, o Gallagher perdeu, mas, cara, teve um lance do Gallagher que o Keller, ele cobre o lance, que tá com o cu do lado, ele não tocou, ele finalizou errado. Eu achei, cara, que hoje, eu não gostei da partida do Gallagher e nem do Enzo. Se o Liverpool deu muito gap de meio campo, só com a garotada, meu amigo, só com a garotada, se levou muito gap de meio campo, eu não gostei muito da partida do Enzo e do Gallagher. Não gostei, cara. Eu achei que, principalmente, esses dois, aceleravam muito o jogo. Era hora de segurar mais a bola. Mas, enfim, isso eu vou falar mais pra frente, de forma detalhada, do que eu achei que foi um grande erro do Chelsea hoje. As escalações, era o que a gente já esperava, Gravenbesch, Gallagher aqui, marcação, bloco médio, saindo contra-ataque, todo mundo sabia do plano de jogo do Chelsea contra o Liverpool, todo mundo já sabia. E, cara, começo do jogo, cara, o Chelsea tava muito nervoso. Cara, você chegava perto da televisão, ó, Você fazia assim, você sentia o nervosismo do Chelsea. Você sentia o nervosismo. O Gusto errando uns domínios bobo, de Sassi errando. O Tio, eu tô atrapalhado na saída de bola. Cara, você sentia, assim, o nervosismo. E o Liverpool começou muito online. Intensidade. A intensidade que é a identidade do Liverpool. Quantas e quantas vezes eu já falei aqui no canal, a própria fala do... A própria fala do Pepe Lindes. A nossa intensidade e a nossa identidade. E o Liverpool começou, marcando alto, marcando... Aí, por isso que eu achei que eu não gostei da partida do Enzo e do Gallagher. O Gallagher hoje, gente, além dele perder os gols chaves que ele perdeu, ele não se pagou hoje. O que tinha funcionado muito no primeiro tempo contra a City, contra o Aston Villa, hoje o Gallagher não se passou. Cara, como é que o Gallagher não conseguiu pressionar o Endo? Acho que o Gallagher hoje não fez o papel que era pra ele ter feito. Aí ele compromete muito. Por quê? Porque o Gallagher não é o meio campo que vai criar uma jogada, que vai controlar o tempo da... Eu já falei várias e várias vezes, o Gallagher é volante. Mas pra jogar pra esse estilo de jogo, nessa proposta, de 10 ele serve. Só que hoje ele não se pagou. Hoje eu achei que o Gallagher hoje jogou mal. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu achei hoje que o Gallagher jogou mal. Eu achei que no segundo tempo a marcação encaixou melhor. Mas com a bola, principalmente o Gallagher não se pagou e eu não gostei da partida do Enzo. O Enzo pode entregar mais. O Caicedo hoje foi imoral. Segundo tempo pra prorrogação dele, foi um negócio de louco. Desarmando, dando combate, quebrando contra-ataque, subindo o campo, dando o passo que quebra a linha. Aí teve o lance do primeiro tempo que ele dá uma pegada no Graven Bash. Velho, eu vou falar um negócio pra vocês. Se expulsa... Eu concordaria. Mas até eu tenho um comentário de arbitragem no Twitter falando Esse tipo de lance é uma falta séria. Não é uma falta pra expulsão. Entra numa zona cinzenta. Entra numa zona cinzenta ali de falta séria pra vermelho. Eu acho que é pra expulsão? Até acho. Não vou mentir pra vocês. Até acho. Me incomoda não ter expulsado? Não. Eu achei que... Cara, foi naquela zona cinzenta de expulsão e falta muito grave. O que é a vergonha é que nem amarelo ele levou. Entendeu? Nem amarelo ele levou. Cara, o Caicedo terminou o jogo sem levar nenhum cartão amarelo. Imoral, né, velho? Diz muito dele desarmando do segundo tempo pra frente, né? E o grande playmaker do Chelsea foi o Palmer. O Palmer era o grande playmaker. O Stanley hoje, mal demais também. Não fez, não recompôs. Muito do Bradley e do Elliot. Deitar aqui. O próprio do Tiro, velho. Tava sobrecarregado. Aí vem a lesão do Gravembast. Já 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 ia falar de lesão, lesões e Liverpool, né? Já já vamos falar. Não se engane, tá, gente? Esse fantasma aqui vai assombrar. Não sei quando, mas vai assombrar. Entendeu? Pode ter certeza que vai assombrar. Lesão, meu amigo. Assombra. Não sei se vocês viram o United ontem. Ali foi um susto grande, viu? Então, no primeiro tempo, o Liverpool colocava. Aí teve o lance da defesa do Keller. É imoral no primeiro tempo. Foi o grande lance de perigo do Chelsea no tempo todo. E o Liverpool foi. Depois que o Gravembast sai e entra o Joey Gomes. O Joey Gomes vai pra lateral direita. Traz o Elliot pro meio campo. E, cara, nesse jogo de intensidade, de marcação alta. O Elliot, ele brilha, velho. Porque é o grande ponto forte dele. Ah, BC, por que você apostou tanto no Elliot quando os bobão da torcida do Liverpool criticavam ele? Porque, cara, essas características que ele tem de high pressing, de intensidade, tem poucos por aí, velho. O Elliot, ele me lembra muito um jogador que eu não vou falar a comparação. Porque se eu falar, eu vou virar meme. Mas uma faceta, eu acho que quem me conhece sabe de quem eu tô falando. Que ele me lembra muito, muito, assim... Se eu der pista, os caras vão saber quem é. Eu não vou falar, porque eu posso virar meme depois. Mas ele me lembra muito. Vou dar uma dica. Ele joga ali naquela região, Portugal e Espanha. Só vou falar isso. Portugal e Espanha. Pra bom entendedor, meia palavra baixa. Ele me lembra muito esse jogador. E ele cresce nesse jogo. E ele deu muito calor no meio campo. Ele não foi um cara tão criativo. Mas ele é um cara que marca a autenticidade. Ele ocupa muito o campo. Ele quebra muita linha de passe. O Elliot é um jogadoraço, velho. O Pai, pela idade dele, que esse maluco não pode ser daqui 2, 3 anos, desenvolvendo uma marcação, desenvolvendo uma parte criativa. Foi a partida do Endo. No primeiro tempo, o Liverpool dominou. Aí ficou o quê? O que eu achei no primeiro tempo? O Luiz Dias estava deitando e enrolando no gusto. O Dias era muito perigoso. Eu achava que no intervalo, o Pochettino tinha que ajustar mais a marcação no Luiz Dias. Ajustar mais a marcação do meio campo. Trazer um pouco mais o Enzo e o Gallagher pra compactar o meio campo. E acontece isso no segundo tempo. No segundo tempo, o Chelsea encaixa a marcação melhor. Tanto que no segundo tempo, ó. Primeiro tempo, 54-46, né. O Liverpool, finalizações. No segundo tempo, foi 50-50 e o Chelsea finalizou mais. O jogo no segundo tempo ficou mais lá e cá. Mais lá e cá. O jogo ficou mais lá e cá. E outra coisa, aí... Tem o lance do gol. Foi bem anulado, gente. Foi bem anulado. O Endo participa da jogada. Ele bloqueia o jogador. Ele bloqueia o jogador estando impedido. O Simon, na transmissão, explicou muito bem. Quem tava vendo pela Star Plus, pela SPN, o Simon explicou muito bem. Essa jogada do gol do Van Dijk, que foi anulado, é treinada. Só que eu acho que a linha ali do Chelsea deixou o Endo impedido. E ele impede o Corio. Então, ele participa da jogada estando impedido. Tá certo. Na atitude... Quando se fala, ah, foi falta do Enzo. O Gak foi impedido. Não, isso não existe. Aí, depois, foi o Endo. O Endo, ele bloqueia o Corio. O gol foi bem anulado. Não tem o que falar, gente. Ali foi a regra. Vocês querem reclamar com alguém? Por exemplo, por mim, tinha essa regra aí? Não tinha. Por mim, não tinha. Mas é a regra. E a regra tem que se seguir, né? Aí, no segundo tempo, a marcação do Chelsea encaixou melhor. E o Chelsea começou a fazer uma coisa que o cara para a bola, controla, cadencia. Aí, o Moses cai cedo. Aí, foi o momento do segundo tempo que o Enzo jogou melhor, parando mais a bola. O Palmer aparecendo muito aqui. Você vê o Palmer. Aparecendo aqui mais no meio campo como um playmaker. Aí, o Chelsea melhorou. O Chelsea criou as melhores chances. Aí, cara, quando ele coloca aqui, ó. Tissimicas, McConnell, o Darnes. Eu já... Quando ele tirou o Bradley aqui, eu já achei... Hum, tirou o Bradley agora? Né? Aí, ele colocou aí com o cu no lugar do Stanley, que estava nada, jogando nada. O jogo nivelou. E eu achei que o Chelsea melhorou. O Chelsea foi superior ali da meta. Depois do gol impedido, eu achei que o Chelsea foi melhor. Foi melhor do que o Liverpool. Aí, aquela coisa. O meio campo encaixou mais a marcação. Começou a criar. O Gallagher e o Enzo começaram a participar um pouco mais. O Palmer começou a jogar muito bem de playmaker. E o Chelsea criou chances. No segundo tempo, o Liverpool mal criou. Teve uma bola, um chute do Gakipo pra fora. Um chute do João Gomes ali. Do Joey Gomes. E não teve, ó. No segundo tempo, nove finalizações, ó. Pra fora. Chutes bloqueados. Uns chutes, assim, que foi aquela do... Do Joey Gomes. E não teve muita coisa. O Liverpool não criou muito no segundo tempo. As melhores chances no segundo tempo foram do Chelsea. Aí, eu até pensei. Cara, a marcação no meio campo deu uma encaixada. E eu achei que o Liverpool deu uma cansada. No final do segundo tempo, você já viu o Liverpool errando muito passe. Errando, perdendo muito duelo no meio campo. Isso é sintoma... Eu até comentei num grupo do membros. Isso é sintoma muito de time que cansou. Vai pra prorrogação. Aí, na prorrogação... Eu achei que o Liverpool respirou. E o Liverpool dominou muito. Aí, cara, na prorrogação... Aí, na prorrogação, o Liverpool tinha mais pulmão. Aí, eu achei que o Tio morreu. De Sassi morreu. O Malugusto morreu. O Palmer cansou. Aí, eu achei que era o Caicedo que tava com mais gás. Ele colocou o Maduê, que no lugar do Gallagher também tava morto. E o Gallagher não tava mais funcionando. Aí, o Tio... Gente, quando ele... Muita gente reclamando que ele botou o Chalow... Mano! Entendeu? Tava morto o Tio, velho. Prorrogação. 113 minutos. Correndo atrás ali. Mano, é físico. O jogo é físico. O Chalow se cansou. Aí, o Liverpool dominou. Colocou pressão. Não criava tanto. Mas tinha um jogo mais propositivo. Aí, no escanteio, o Tissimicas bate. O Van Dijk cabeceia. Faz 1x0. O Van Dijk, cara, que dá a volta por cima. Né? Porque a temporada passada dele... Se eu falar que a temporada passada do Van Dijk foi mais ou menos... Eu tô sendo carinhoso até. Entendeu? Porque a temporada passada do Van Dijk foi muito esquisita. Bem esquisita, aliás. Mas nessa temporada ele voltou e voltou jogando muito, brother. Jogando demais. Entendeu? Pra mim, o grande defeito do Chelsea foi que a marcação do meio-campo na prorrogação dispensou. Eu achei que o Enzo... Faltou um pouco do Enzo. Principalmente com uma bola no pé. Cara, o Caicedo tentou carregar sozinho. O Gallagher hoje não se pagou. E o Liverpool hoje foi intenso. Brigou. Correu. Os garotos entraram. Tipo assim, o Liverpool não criava tantas chances. Teve aquela cabeçada do Elliott. Foi a melhor chance. Foi a cabeçada do Elliott. Que o Petrovic pegou. Mas o Liverpool pressionava mais. Incomodava mais. Brigava mais. Achei que no meio-campo ali do... O meio-campo do Chelsea perdeu pressão. Acho que o Enzo deu uma cansada. E o Liverpool... Acho que o Chelsea já estava no final da prorrogação. O Chelsea já estava pedindo pênalti. Pedindo pênalti. Pedindo pênalti. O Van Dijk cabeceia. O Chelsea não tinha nem mais poder de reação. E o Liverpool foi campeão. Foi campeão da Copa da Liga Inglesa merecido. Pela prorrogação e pelo primeiro tempo. O Liverpool mereceu mais. Se tem a... Se é por... Obviamente, futebol não é merecimento. Mas se for por merecimento, o Liverpool mereceu mais. Entendeu? E o Chelsea, cara. O Chelsea lutou. Eu achei que o meio-campo hoje não se pagou, cara. Achei que o Gallagher não se pagou hoje. O Enzo com a bola no pé não foi uma boa partida dele. Ele não foi constante no segundo... Quando o Enzo cresceu mais com a bola no pé no segundo tempo, o Chelsea foi um time melhor do que o Liverpool. E criou as melhores chances que o Liverpool no segundo tempo. Entendeu? E no segundo... Na prorrogação, o Liverpool foi bem superior. Bem superior. Bem superior. Entendeu? Então, cara. Parabéns. Parabéns do Klopp. E, cara. Eu tinha feito um vídeo um tempo atrás pra você ver como, às vezes, o mundo do futebol, às vezes, premia. Eu tinha feito um vídeo aqui um tempo atrás falando da estrada do Klopp. E o Klopp quer deixar uma estrada aberta pra esses garotos entrar e participar. Hoje se pagou. Hoje ele levantou uma taça por causa desses garotos. Manteve a intensidade. Manteve... Manteve o Liverpool vivo no jogo. Não sentiu a final. Os garotos que entraram com personalidade. Com personalidade. E, cara. Palmas pro Endo, hein, velho? O Endo, o Elliot, o Luiz Dias. O Luiz Dias... O Gakpo hoje eu achei que foi o único jogo mal. Porque, cara... O Gakpo de nove não me convence, velho. Não me convence. Eu não consigo gostar do Gakpo de nove. Ele produz, faz uns gols ali, acolá. Mas não. Me simplesmente não me convence. Entendeu? Não gostei muito da partida do Gakpo, não. O Jackson hoje também mal. O Stanley mal. Gente, ó. Liverpool com o departamento médico cheio aí, ó. Vai assombrar, tá, gente? Vai assombrar. Pode ter certeza que vai assombrar. Vai assombrar. Lesão assim, cara... O Liverpool é bem favorito contra o Southampton. Em casa e tudo mais. O Southampton é uma boa equipe, tá? É um bom time de Championship. E o Chelsea... E o Chelsea vai pegar... O Chelsea vai pegar, talvez, o time que tá jogando o melhor futebol da Championship, né? Que é o Leeds, né? O time de pontas rápido. Cara, o Chelsea morto, cansado. Vai pegar aí o Sammevi, o Jorginho Ruter. Eita porra. Cara, o Chelsea vai ter que achar uma mágica aí contra o Leeds. Na FA Cup, viu? Vai ter que achar uma mágica aí. Porque esse jogo aqui vai ser pegado pro Chelsea, velho. O Leeds é um time rápido. Enfim, parabéns pro Liverpool. O Liverpool mereceu mais. Parabéns pro Klopp, que vai deixar aí o trabalho. Pelo menos uma taça ele levantou. Pelo menos uma... Agora, tipo assim, eu falo que a Copa da Liga, ela é muito uma taça do contexto, né? Quando o City ganhava, naquela época o City ganhou 3, 4, 5. A partir da terceira, ela não tinha muita graça, né? Não tinha muita graça. Mas, muito da Copa da Liga é a taça, eu acho que é muito a taça do contexto. Pro Chelsea, ela valeria muito. Novo dono, projeto novo, elenco jovem. Pro Liverpool, ela ganhou esse contexto com a saída do Klopp. Com a saída do Klopp, essa taça teve um símbolo. E tem mais pra brigar. Tem a Premier League, tem a FA Cup e tem a Europa League. Gente, não se enganem. O calendário vai assombrar. Esse tanto de lesões aí vai assombrar. Vai assombrar, gente. Vai assombrar. Vamos ver quando é... Agora aquela coisa, é evitar os sustos, né? Evitar os sustos. Você vê o Liverpool agora na Premier League. Na Premier League vai pegar um Forest. Que é o time que vai botar um cara lá no... O que? Laground. É o time que vai pegar. É o time do Nuno Espírito Santo. O Nuno Espírito Santo vai jogar com isso. Então... Vamos ver. Vai ser interessante, cara. Como o Liverpool vai tentar aí... Rodar esse elenco. Eu ainda acho... Que a Europa League vai ser sacrificada. Tipo assim... Obviamente, os 11 que entrar vão tentar entrar pra ganhar. Mas vai ser mais pra um Liverpool reserva B do que os titulares, né? Porque, cara, você imagina. Se Salah, Davi Nunes, esses caras que eram mais musculares, Soboslai... Se eles não foram pro sacrifício, é porque a lesão é grave.